Música Madrid, PSG dos Parisianos, o regresso de Messi e de Madrid, vamos ver se fica ou se sai e há muito mais ingredientes que poderemos abordar ao longo do jogo no árbitro neerlandês, ainda Mbappé, no cego, cruzamento em caixa, Thibaut Courtois, primeira ameaça do Paris, são os marquinhos do caminho cruzamento, Ascensio, no pontapé de primeira, muito bem a fazer a mancha, espaço para a transição, Carvajal desequilibrou cruzamento, Ascensio, e tem que dizer valor individual, não é? Portanto, o que tem feito até aqui Mbappé muito feliz, atenção que está criado o desequilíbrio, pode ser feliz, pontapé, grande intervenção do Thibaut Courtois Outra vez a brilhar o gigante belga na beleza do... Caras, pode ser Carvajal Está justamente Carvajal, principalmente lá, está à sua frente Real Madrid perdeu a proximidade na pressão, fácil empurrar para trás, com a qualidade na saída do PSG Esta combinação de Mbappé para o Neymar e o pontapé, com a defesa fácil do Thibaut Courtois David Alaba, Tóquio, agora é o pajarito, Valverde tirou na planta de cima, o cabeçado, só na mão, entra por cima E na marca está Alaba, que vai ser Durantado! Gol! Toni Kroos, que mostrou na pelota, Yabancane! Vem cá, está cerca, conjunto Merengue E outra vez, el Senparen, que vira por outro bata Vinicius tirou na pelota dentro do área, le quedou atrás do balão, ele andou a pelota, vira a velocidade, sacou um corpo entero Vale, ver, Verda de novo E com o ponto, vira Vinicius, o toque de balão se lhe vai entregar, o no! Gol! 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 Levi Alaba, tem o tamanho do aprendizado do balão, ele andou, joguinho Cerca! Muy cerca está Madrid, o segundo! Es que pronta le había metido, toque para нет, le va a pegar el gato! Gol! Gol! Marquinhos, el toque de balão, gol! Gol! Quem entra, quem sai Quem entra, quem sai